Não tem no baile da matinha, BR da Tijuca e cabelão tão balançando as bravas Mano tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua ala Vai rolar uma fugidinha, esconde se tu quer fudendo beco na cozinha E a tropa do lasir já convocou nas amiguinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha, sorra de cassete bem na tua bucetinha Doerre tá de doce da derrota Balançando as disparas Quando o tempo tá a novinha Descendo no chão rebolando a soava Vai rolar uma fugidinha Escolde se tu quer fudendo, peco na coazinha E a tropa do lazer já provocou das amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorrada e com a sete bem na toa Toma vai novinha, toma vai novinha Sorrada e com a sete bem na toa Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua Não tem no baile da matinha BR da Tijuca e Cabelão tão balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escorde se tu quer fudendo beco na casinha E a tropa do Lazinho já convocou nas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Protei no baile da matinha BR da Tijuca e Cabelão tão balançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escorde se tu quer fudendo beco na casinha E a tropa do Lazinho já convocou nas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sorra de cassete bem na tua bucetinha